Você aí, lembra dessas músicas? Me pegue e puxa, me beija e puxa Amorosa, rainha do fã Meu nome é Nathan Braga e o vídeo de hoje é Músicas que Marcaram a Nossa Infância Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Só lembrando que sai vídeo aqui de segunda a sexta a partir das 6 horas da tarde, beleza? E o vídeo de hoje tem como título Músicas que Marcaram a Nossa Infância Nossa Belíssima Infância E pra começar com Chave de Ouro, vamos começar com a música de Rogue, Hagatanga Talvez você não lembre dessa música aí pelo nome Mas, ó, escuta só esse toquinho E vamos para a segunda música de hoje, que é do famoso, aquele carinha que clonava as músicas dos outros Latino, Renata Ingrata Cara, é impossível escutar essas músicas sem cantar junto, porque baixa aquela saudade do passado, da infância, era muita coisa louca Mas é isso aí, vamos para a próxima música e eu espero que você cante também, que você lembre do passado com essa música aqui Eu não sei se vocês lembram de Kelly Key Ela lançou muitas músicas que fez sucesso lá no passado, né? Porque agora ela não tá lançando quase nada mais Me pegue e puxe Me beija e puxe Então roga a música A próxima música aqui que marcou bastante a minha infância e talvez a sua também É aquela Tapinha não dói E a próxima música aqui que marcou muito aí a infância de muita gente Foi aquela, né? Aquela música glamourosa E a próxima música aqui, Relembrando o Passado É uma música pra quem curtiu um rock'n'roll assim, mais suave Com certeza você está lembrando aí que é de Red Hot Chili Peppers, California Kenshom Mas vamos para a próxima música aqui, que é de Sandy Júnior Pra quem não lembra de Sandy Júnior aí, eles lançavam muita música também Que fez sucesso na década de não sei quanto, que eu não lembro disso aí Só sei que eu escutava quando eu era pequeno E a música é A Lenda A próxima música aqui, todo mundo eu acho já dançou, já fez aquilo assim, ó Só love, 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 só love Bora a música! E a próxima música era de uma banda que eu era muito fã, mesmo que eu nunca tinha nascido quando eles morreram, né? Mas é da banda Mamonas Assassina Pelados em Santos É Santos ou é Santos? Não sei, acho que é Santos Roda a música! Então é isso galera, esse foi o vídeo de hoje Lembrando aí das músicas do passado que marcaram a nossa infância E essa música é boa, e eu com certeza você aí cantou junto comigo Se você não era dessa época e ainda, né, infelizmente você não teve uma infância igual a nossa Escutando esse estilo de música, porque hoje é só funk putaria E as novinhas loucas assim, nós chegando Então se inscreva, deixe seu like e compartilhe com o amigo Valeu, falou e fui!